E aí pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galinha do Patrô E aí pessoal, vem moçada, carnaval começa no Galinha do Patrô Ó, abre alas que eu quero passar, ó, abre alas que eu quero passar Eu sou o Patrô, não posso negar O Bloqueou, Galinha do Patrô, chegou, chegou a turma do Galinha Todo mundo brinca, mas ninguém dorme no ponto Ai, 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 mas ninguém dorme no ponto Nós é que brincamos e eles que ficam todos morou A praça do Patrô é da folia, como o céu é do avião É massa, é garra, grito novo, todo mundo na praça, o Bloque faz uma animação A praça do Patrô é da folia, como o céu é do avião É massa, é garra, grito novo, todo mundo na praça, o Bloque faz uma animação Cientistas do Einstein vieram aqui e comprovaram a luz do Galinha Ficaram tão maravilhados e a terra escureceu Cientistas do Einstein vieram aqui e comprovaram a luz do Patrô Ficaram tão maravilhados e a terra escureceu Ei pessoal, vem moça da carnaval, começa no Galinha do Patrô Ei pessoal, vem moça da carnaval, começa no Galinha do Patrô Ó, abre alas que eu quero passar, ó, abre alas que eu quero passar Eu sou o Patrô, não posso negar O Bloque é o Galinha do Patrô, chegou, chegou a turma do Galinha Todo mundo brinca, mas ninguém dorme no ponto Ai, 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 mas ninguém dorme no ponto Nós é que brincamos e eles que ficam todos morou A Praça do Patrô é da folia, como o céu é do avião É massa, é garra, grito novo, todo mundo na praça, o Bloque faz uma animação A Praça do Patrô é da folia, como o céu é do avião É massa, é garra, grito novo, todo mundo na praça, o Bloque faz uma animação Cientistas do Einstein vieram aqui e comprovaram a luz do Galinha Ficaram tão maravilhados e a terra escureceu Cientistas do Einstein vieram aqui e comprovaram a luz do Galinha Ficaram tão maravilhados e a terra escureceu Ficaram tão maravilhoso e a terra escureceu